Olá torcedor, a partir de hoje estaremos aqui entrevistas exclusivas com os jogadores do Afogados e o entrevistado de hoje é o zagueiro Everton Luiz, que já começa falando do início da sua carreira. Já são há algum tempo, estou com 33 anos, muito feliz, como se diz, há uma palavra bíblica que fala que o melhor está no fim das coisas. Para muito já se encaminhando, já para de repente mais alguns anos, mas estou me sentindo muito bem, muito feliz. Até em uma das oportunidades na nossa oração, sempre pela manhã, em agradecimento ao nosso Deus, eu tive a oportunidade de compartilhar e falar, até o professor Sérgio China brincou comigo, perguntando, né? Até que idade eu irei? Eu falei que enquanto eu estiver em casa de férias, acordar às 6 horas da manhã, para treinar com disposição, com ânimo, com alegria, eu tenho certeza que aí o tempo, quem vai determinar, somente Deus. Pois é, né Everton, você que é um jogador já com muita experiência e, claro, já defendeu grandes clubes, clubes importantes no cenário brasileiro. Fala pra gente aí desse seu currículo, muitos clubes, né Everton? Tem, é verdade. Eu comecei a minha base no Esporte Clube Internacional, tive passagem pela base do Grêmio também, fui para São Paulo, onde tive a passagem pelo Palmeiras também na base, e voltando, retornei, joguei, comecei minha carreira no clube lá no estado do Rio Grande do Sul, por ser gaúcho, tive uma passagem também, fui muito feliz em alguns clubes em Santa Catarina, também em Minas Gerais, aí foi onde começou São Paulo, aqui no Afogados da Engazeira é o 19º clube profissional da minha carreira. a qual me sinto muito bem, muito feliz, também feliz e grato pela oportunidade de estar indo para a segunda temporada. Isso faz com que o atleta em si, o atleta profissional, ele quando ele tem um ciclo, a qual ele possa dar continuidade no clube, é uma satisfação maior, é uma identificação maior. Isso que a cada manhã, a cada dia, renova minhas forças para que eu venha para cá. Sabemos que nós temos apenas uma competição esse ano, mas para mim, juntamente com todos os atletas, é a nossa Copa do Mundo. Então eu tenho certeza que o trabalho está sendo muito bem realizado, estamos finalizando a segunda semana, e eu tenho certeza que não somente a diretoria, como os atletas estão com grandes expectativas e com muito trabalho, assim eu deixo também para o nosso torcedor. Está fazendo muita falta, mas nós sabemos de tudo, mas eu tenho certeza que 2021 será uma temporada a qual nós iremos conquistar e vamos avançar ainda mais. É, Bertão, uma pergunta que eu acho que todo torcedor queria te perguntar, mas não tenho essa oportunidade, eu vou perguntar e você vai responder para a torcida da Coruja. Você foi responsável pelo pênalti que garantiu a classificação do Afogados contra o Atlético Mineiro. O que passou na tua cabeça naquela caminhada ali do meio do campo até a marca da Cal e bateu o pênalti que poderia colocar o Afogados em outra fase e, claro, eliminar um gigante aí do futebol brasileiro? É verdade, né? Até hoje, independente do lugar que eu esteja, no comércio, na farmácia, no supermercado, os torcedores ainda sempre me fazem essa mesma pergunta. Fico feliz de poder responder com tamanha felicidade e alegria. Eu vejo que Deus preparou aquele momento, não somente para a minha carreira, mas para o Estado, para a cidade em si, Afogados em Gazeira. Sei o quanto é um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que acorda cedo já pela manhã e você conseguir marcar uma história num clube, nessa cidade e também algo no futebol, até pelo pouco tempo de existência que o Afogados tem. E num marco nacional, até mundialmente, por ser derrubado um gigante, isso prova que você trabalhando com humildade, você respeitando todos os seus adversários, não foi somente porque foi o Atlético Mineiro, mas todos os nossos adversários, até aqui então, a gente sempre respeitou. Foi uma caminhada longa, mas foi onde a gente acabou um jogo com um jogador a menos, se tratando de estar jogando contra o Atlético Mineiro, mas ali somente eu pedi para Deus forças, para aquele que me desse forças, eu sabia do tamanho da minha responsabilidade, mas eu também sabia que eu estava preparado. E como falo, o gol bonito é aquele que entra, aquele que balança a rede, então eu fiquei muito feliz, sou muito feliz, e agora é continuar trabalhando para que outros momentos assim possam vir a acontecer. Passa um filme na cabeça, quando você vai caminhando, quando chega ali perto, que o árbitro autoriza para bater o pé, onde vem tudo, aquela avalanche de tudo que passou, de toda a situação? É verdade, é o que passa, quando o atleta tem uma identificação com o clube, eu sabia que ali não era simplesmente o pênalti, por conta do valor também, que era muito importante, mas como eu falei, a cidade em si, ela merecia algo, os torcedores, a comissão, a diretoria, pelo empenho, pelo trabalho, então eu sabia que estava ali sobre minha responsabilidade, eu somente coloquei diante de Deus que toda honra, toda glória seria para Ele, e que nós éramos merecedores, e que nós iríamos sair de lá com aquela grande vitória, porque todos nós merecemos, e naquele momento foi algo muito marcante na minha vida, com certeza, e eu fico muito feliz de estar fazendo hoje parte dessa história. Para a gente chegar perto do fim dessa entrevista, Everton, 2020 foi um ano recheado para o Afogados, Copa do Brasil, Série D, e também o Pernambucano, o Afogados foi uma campanha muito boa no Pernambucano, semifinal, por um pouco ali, não chegou na final do campeonato, foi o melhor clube de Pernambuco na Copa do Brasil, avançando até a terceira fase, o que o outro pode esperar para essa temporada com o Campeonato Pernambucano? Foi como eu falei, se 2019, eu creio que o qual foi conquistado... 20, né? Não. 19 quando começou, né? 2019, como foi conquistado, as conquistas para se realizar em 2020, dessa tamanha proporção, por que não 2021 ser diferente, nós também conseguimos. E eu tenho certeza que o grupo, a diretoria, todo mundo que está envolvido, o extra-campo se esforçou, tem se esforçado para fazer um grupo, de fato, diferente. É a primeira vez que a gente pega um grupo, uma temporada, a qual a gente está se começando com poucos atletas remanescentes, mas agregou muita qualidade e eu vejo que, sim, nós podemos e nós vamos fazer, vamos trabalhar muito a cada dia para nós chegarmos no nosso objetivo maior, que é chegar até as finais do campeonato e brigar pelo título, e também devolver novamente um calendário novo para 2022, para o Afogados da Engazeira. Obrigado. Obrigado.